Antes desse vídeo começar, senhores, eu queria fazer com vocês aqui uma coisa que vocês gostaram bastante que eu fiz em um outro vídeo aqui do canal, que é fazer o unboxing da Nerd ao Cubo do mês, rapaz! A Nerd ao Cubo me mandou a caixa do mês, senhores, e eu estou muito ansiosa, por quê? Porque é muito legal abrir isso aqui, porque tem várias e várias coisas iradas, né? Caso você não conhece o Nerd ao Cubo, senhores, é uma caixa maravilhosa que vem todo mês na sua casa com o quê? Com vários itens nerds maravilhosos pra você deixar a sua casa mais bonita, sua vida mais geek e tudo isso por uma mensalidade bem pequenininha, né? Mas, bom, vamos lá. O tema da caixa do mês é player e a do mês que vem é vilões. Bom, aqui de cara... O que que é isso aqui? É uma almofadinha? É uma almofadinha de Game Boy! É uma almofadinha de um Game Boy! Ô, almofadinha é boa, mano. Ô, dá pra usar em avião. O que que é isso? É meia! Eu adoro meia! Olha só, galera, tem vários consoles aqui, mano. Tem um Game Boy de você de SP, tem controle de Super Nintendo. Pô, irado, cara. E veio dentro dessa caixinha que dá pra usar pra guardar algumas outras coisas. O que mais? Temos a camiseta do mês, né? Caraca, que irado, galera. Olha só. Grand Fight Games e vários personagens de jogos de luta. Que camiseta irada! Temos aqui também um bóton do Sonic, caso você não tenha entendido, é o Sonic rolando, passando pelo... Pelaquele arcozinho que ele passa. Temos aqui o quê? Galera, isso aqui eu vou muito deixar em casa. É uma alôzinha pra você botar a senha do Wi-Fi. Olha que da hora, cara! Muito bonitinho. E temos aqui um livrão de Diablo à Ordem. Diablo é um jogo, viu, gente? É bem legal. E muito foda, galera. Muito foda. Se você fosse comprar essas coisas separadamente, você ia gastar uma grana louca. Só o valor da camiseta já ia ser o valor da caixa inteira, mano. Fala aí, pô, bonito! Aqui é a Malandro202, trazendo aqui pra vocês o nosso canal, senhores. Mais um Comentando Comentários, onde eu seleciono os melhores comentários que vocês deixaram nas minhas redes sociais ao longo da semana. E venho aqui comentar... É auto-explicativo. Eu sempre bugo na explicação do Comentando Comentários, né, senhores? Mas é o seguinte, se você quer participar desse quadro, se você viu com um comentário engraçado aí nas minhas redes sociais, pode ser no comentário do Twitter, do Facebook, aqui do canal, Instagram, qualquer lugar, manda pra mim um print desse comentário pelo Twitter com a hashtag Malena Comenta, fechou? Manda pra mim, que provavelmente vai estar aparecendo aqui no nosso próximo Comentando Comentários. Senhores, eu senti a falta de fazer Comentando Comentários toda semana, porém, entretanto, Davi, eu estou focada a continuar trazendo uma vez por semana pra vocês, certo? Então já deixa aquele gostei e vamos lá, porque tem algumas coisas bem interessantes aqui. Dani Fernandes, minha mãe me falou que eu fico tempo demais no celular assistindo Malena, e ela falou que quando eu tiver fome é pra falar pra Malena fazer. Olha, Dani, é uma grande responsabilidade, assim, alimentar outras bocas do que a minha, porque eu não cozinho tão bem, assim, eu cozinho coisa que só eu gosto de comer, entendeu? Então, assim, ô mãe, desculpa primeiro pelo seu filho estar assistindo demais, e Dani, não, não vou te alimentar, então dá mais atenção pra tua mãe, rapá. Galera, sempre assim, deem mais atenção pra mamãe e pro papai, ótimo assistirem meus vídeos, muito obrigado, mas primeiro a obrigação e a família, e depois a diversão, hein? Olha só, olha só, Malena é bom exemplo, hein? Ô, louco! Samia Viana, minha mãe falou assim, vai ver vídeo de jogo? Quero ver na hora que for cozinhar. Aí eu falei, mas ela também faz rapidinha? Rapidinha? Sim, mãe, Malena na cozinha. Minha mãe se tornou uma bonita e fica brigando com você se você fizer algo errado. Ô, meu Deus, que irresponsabilidade. Ô, senhor do céu, então a sua mãe deve tacar o celular na parede de tanta coisa que eu faço errado, né? Se a sua mãe assistiu o vídeo do rapidinha, do bolo de cenoura, eu devo ter matado a mãe dessa menina, gente, pela... Ah, não, mentira, não, não, não vou brigar com esse tipo de coisa, né? Mas a sua mãe deve ter ficado muito brava comigo, né, cara? Desculpa, Samia, e muito obrigada aí, mamãe da Samia, por estar aqui, ó, firme e forte, sendo uma bonita junto com ela. Um peixe! Monique Meneghete, tô aprendendo a cozinhar com a Malena, até coloquei fogo no pano de... O quê? Isso eu nunca fiz, gente, não. Isso aí você aprendendo em outros lugares, porque aqui o que a gente faz é sucesso, senhores, e comida boa. Lucas Vieira, Galere, eu já saquei o trauma da Malena, a grande perda da família Mermaid e a saga da Ariel. Fez a Malena não querer ter uma família de Sims por muito tempo, como a da Ariel, por medo de se apegar e perder a série por algum problema no computador dela, por exemplo. Com certeza ela troca de série para evitar uma possível perda e frustração. KKKK, saquei a Marilene, rapaz. Rapaz, Lucas Vieira, você fez toda essa leitura só porque eu disse que quer trocar de série no The Sims? Meu filho, já pensou em fazer faculdade de psicologia? Porque, olha, tá quase psicólogo. Meu Deus, mas não, não é isso não. Eu cansei mesmo. Achei que a série da família Dantas tá chata. E aí, por isso, eu decidi trocar. E eu sei que vocês também não estão gostando, porque o feedback vem caindo. Mas, caramba, o moleque dissertou sobre a minha vida. Não, ó, louco. Que teoria. Perfeito, Gustavo. Nossa, como você é modesto, Gustavo. Nossa, quanta humildade. Devia ser humilde, Gustavo. Malena, os leões vivem na savana. Você misturou deserto com praia. Olha, ele comentou isso naquele vídeo de Minecraft épico. Eu não sei a diferença dos dois. Love my ferret. Gente, a foto dele é um furão. Que lindo. Também comentou naquele vídeo de Minecraft épico, onde eu tava começando a construir o nosso zoológico e disse que o habitat da Judite deveria ser na sua casa. Ela te ama, senhores. Eu andei pensando muito sobre esse assunto. E a Judite tá com a gente desde o começo, né? Tipo, sempre lá, parada, quieta, sem falar nada. Porém, sempre lá, né, senhoras? Então, acho que se eu colocar ela em qualquer gradezinha, meio que gaiola de zoológico, é meio zoado, né? A Judite é como se fosse a nossa filha no Minecraft épico. E a gente não faz isso com filhos. Eu não sei. Eu tô pensando ainda. O que vocês acham? A gente faz um lugarzinho especial pra Judite? Ou a gente deixa ela ainda entre nós, porque o sentimento é grande? Comenta aí, senhores. E não esquece de deixar o gostei também, hein, mano? Porque a gente tem que ficar lembrando, senão vocês esquecem. Então, vocês saem daqui sem deixar aquele likezão. Gabu, por mais vlogs e rapidinha, eu voto sim. Ô, louco, isso aí apareceu até político, mano. Mas sim, quero trazer mais vlogs pra vocês. Uma das melhores épocas do canal foi quando eu tava mesclando bastante vlog com gameplay. Porém, eu preciso de muita criatividade pra conseguir manter os dois super legais, né? Tanto vlog quanto gameplay. Porém, senhores, eu, de uns dois, três meses pra cá, a minha criatividade... Eu tô numa crise existencial que eu não tô conseguindo pensar em coisas tão legais. Mas se vocês têm alguma ideia de vlog, de tag que vocês queiram estar vendo aqui no canal, ou de receita para o Rapidinha, pode estar comentando. A próxima receita do Rapidinha, sabe o que eu quero fazer? Donuts. Donuts, americano, donuts. Aquele negócio redondinho. Rosquinhas, rosquinhas. E aí, pronto. Quero fazer rosquinhas. Sempre quis aprender a fazer rosquinhas. Toda vez que eu vou pros Estados Unidos, é uma das coisas que eu mais como. Rosquinhas. Saudades. Deixa aí embaixo, então, nos comentários sua sugestão de vlog e também de receitas pro Rapidinha. Eu quero que o Rapidinha fique mais frequente aqui no canal. Cachorro voa. Malena, se você morrer, eu te mato. Tá. Pablo Henrique. Malena, eu estava preocupado com você. Orava todos os dias por você e já estava pesquisando no Google. Youtuber que morreram em 2017. Gente, ele comentou isso num vídeo que eu falei que é... O porquê que tava faltando vídeo no canal, né? Porquê que eu sumi de rede social e tudo mais. E eu agradeço muito por você ter se preocupado por mim. Só que, mano, eu acho muito doido nessas coisas da internet. Se você some por um tempo, as pessoas já acham. Que aconteceu alguma coisa que você morreu, que explodiu uma TNT na tua casa, que você mudou pra uma ilha deserta e decidiu virar monge. Sei lá, mano. A galera sempre pensa nas piores coisas. Calma, galera. Às vezes a pessoa tá o quê? Dormindo, tá comendo, bebendo uns bons drinks. No meu caso, eu estava trabalhando para cacete no Rock in Rio. Mas, muito obrigado aí pela sua preocupação, meu querido. E antes da gente ir para o próximo comentário, senhores, você sabia que o canal tem uma loja onde vende camiseta, caneca, pôster, capinha de celular, um monte de coisa da hora pra vocês, cara? Dá uma conferida aí no link que tá aqui embaixo na descrição pra você garantir os produtos do canal e arrasar por onde quer que você esteja, senhores. Tá aqui embaixo, link na descrição. Não vou falar o nome desta pessoa, mas, Malena, eu tava aqui pensando no banheiro que eu gosto muito de você, ma... Julia SM, no vídeo é rapidinha, mas para Malena postar é demoradinha. eu não tenho nada a declarar sobre esse comentário. Rafaela, não gosto de sushi, mas depois desse vídeo vou continuar sem gostar, mas eu te amo, Malena. Tudo bem, gente, gosto, não se discute, eu não tô aqui pra converter ninguém a comedor de xixi, mas... Pô, o sushi é bonzão. Só isso que eu tenho pra falar pra você aí, ó, só isso. Mas e aí, curtiu? Comentou no comentário de hoje? Deixa aquele likezão, se inscreve pra não perder mais nenhum vídeo, é só clicar na minha cara que está ali do outro lado e não se esqueça também de se você encontrou algum comentário engraçado nas minhas redes sociais, manda pra mim com a hashtag Malena comenta lá no Twitter, fechou? Meu povo, a gente vai ficando por aqui, muito obrigada por assistir, um beijo da loira e eu fui!